Olá, meu amigo e minha amiga. Domingão de carnaval, muita gente se divertindo, mas algumas pessoas estão sambando contra a sua própria vontade. Isso porque figuras importantes da República aqui do nosso país, que tiveram alguma conexão com as tramas golpistas do ex-presidente da República, o inelegível, agora estão sofrendo as consequências. Foi preso nesse domingo um comandante militar do Exército Brasileiro, da Ativa, que teve a sua prisão decretada aqui no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ele se encontrava nos Estados Unidos. As autoridades internacionais foram acionadas, ele se apresentou, veio para o Brasil, chegou nesse domingo, já foi recebido ali por uma escolta do Exército e foi encaminhado a um presídio militar. A vida dele não vai ficar nada fácil a partir desse momento. Isso porque além dos fatos colocados nas delações de Mauro Cid, outros elementos estão sendo coletados pela Polícia Federal também. Algumas outras situações nesse feriadão de carnaval estão chamando a atenção de mais pessoas a partir de espaços aqui de fatos que nós temos trazido para conversarmos aqui no nosso Portal do José como a relação do ex-presidente da República e a sua esposa 03. Tem situações que estão saltando aos olhos e elas terão repercussões políticas, por isso elas são objeto aqui das nossas análises também. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui alguns fatos muito interessantes e algumas imagens também, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Está legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, como vocês sabem, eu sempre faço aqui uma resenha dos acontecimentos nos principais jornais impressos aqui no Brasil. Então hoje eu vou pegar algumas situações de última hora em função dessa prisão e algumas situações dos jornais também. Uma coluna muito interessante do Bernardo Melo Franco no Globo desse domingo, que tem esse seguinte título. No carnaval, golpistas de Bolsonaro poderiam sair no bloco dos trapalhões. Conspiração contra a democracia uniu o coronel assustado, político que escondia pepita de ouro e chefe de espionagem que falava demais. E aí ele cita aqui, gente, uma situação que de fato chega a ser uma comédia, se não fosse tão trágica para o futuro ameaçado que nós tivemos. O texto diz o seguinte. O comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército abriu a porta. Viu um agente da Polícia Federal e desmaiou. Parece piada, mas aconteceu na manhã de quinta-feira em Goiânia. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida foi treinado para desestabilizar o inimigo, manipulando corações e mentes com técnicas de guerra híbrida. Ao se ver na mira da Polícia Federal, ficou pálido, tremeu nas bases e perdeu os sentidos. Ou seja, desmaiou. Isso foi notícia em vários jornais. Em Goiânia, militar desmaia quando descobre ser alvo da Polícia Federal. Aqui está o cidadão aqui, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que comandou o Batalhão de Operações Psicológicas. Psicologicamente, ele não estava muito bem, não. Comandante de tropa de Goiânia, que desmaiou durante a operação da Polícia Federal, atuava na disseminação de fake news contra urnas, diz Polícia Federal. Esse também está bastante encalacrado. Militar alvo de investigação da Polícia Federal, inquérito sobre golpe de Estado, volta dos Estados Unidos e é preso em Brasília. Coronel Bernardo Romão Corrêa Neto foi escoltado dos Estados Unidos, a Brasília, onde chegou na madrugada desse domingo e já está no Chilindró. Essa aqui é a figura, dá para ver de longe. E foi um desses que organizou reuniões para já colocar em prática a sustentação do golpe engendrado e imaginado ali pelo inelegível. Corrêa Neto é apontado pela Polícia Federal como organizador de uma reunião de oficiais das Forças Especiais do Exército para discutir a trama golpista em 28 de novembro de 2022, quase um mês após o segundo turno das eleições presidenciais. Gente, dançou, vai ficar agarrado. A propósito disso, a gente vai vendo ainda repercussões da cisânia dentro das Forças Armadas, a começar pelas figuras mais podres das Forças Armadas que o Bolsonaro conseguiu trazer para ficar ao seu lado. Acolher ordens, orientações de uma figura como o inelegível, o que poderia dar para essas figuras? Eles queriam ganhar dinheiro, queriam se perpetuar no poder, queriam ter benesses, enfim. E agora a conta está chegando. E a traição é uma dessas respostas que o Bolsonaro está dando para esses golpistas que grudaram com ele ali. Bolsonaro diz que não tinha participação em suposto monitoramento da campanha pela Abin, de campanha pela Abin. Ex-presidente atribuiu ao general Heleno decisões referentes ao trabalho de inteligência. O general Heleno parece que não tinha muita inteligência mesmo, não, né? E o comportamento de todos tem sido uma tentativa de normalizar o que eles queriam fazer com o nosso país, a implementação de uma ditadura. E eu mostrei para vocês que nesse livro aqui da Ana Arendt, Weichmann, em Jerusalém, ela já fala da banalização do mal, né? Que foi o que aconteceu com essas pessoas, infelizmente algumas muito próximas de todos nós, né? Aqui no nosso portal, gente, é muito interessante. Eu leio sempre todos os comentários que são postados aqui. E muitos bolsonaristas postam uma série de agressões achando que eu não vou ler. E aí eu leio, às vezes eu respondo de uma forma muito contundente, aí eles se assustam e somem. Mas é impressionante como é que eles ainda cultivam uma ilusão de que algo celestial, né, irá acontecer, um milagre que fará com que alguém que está muito próximo da cadeia fique numa situação de ter direção aqui no nosso país. Olha, meu amigo e amiga bolsonarista, se você ainda acredita nisso, quero dizer a você o seguinte, você está muito iludido. O seu mito vai para a cadeia, tá? Não tem escapatória, não. Cada vez mais essa percepção está se disseminando na sociedade brasileira. E não adianta vocês ficarem grudados em pesquisas, estão fazendo por um lado e por outro. Ah, metade da sociedade acha que ele foi culpado, metade acha que não foi, metade acha que ele foi fazer golpe ou que ele não foi fazer golpe. Isso não tem a menor importância. Isso é só para massagear a ilusão de vocês, porque a figura vai para a cadeia com opinião pública publicada por um lado ou não, né. A gente vai vendo nas capas dos jornais, né, que alguns bolsonaristas vão dizer, olha, não, mas isso é a Folha. É, mas ela está retratando aqui fatos, né. Isso aqui, ó. Polícia Federal fecha cerco sobre Bolsonaro como líder de quadrilha golpista. Orcrim. Aqui mais no caderno interno. Tudo isso, gente, são fatos que estão sendo colecionados concretamente. Investigação joga luz sobre fala de Bolsonaro. E aqui uma matéria muito interessante com uma coisa muito sutil aqui que eu quero comentar com vocês. A matéria diz, defesa de CID sugere erro da investigação e diz que vídeo de reunião em nada muda a delação. O que acontece? Como isso foi encontrado, esse material foi encontrado com o CID, o advogado dele já ficou meio preocupado, né. Tipo assim, pô, será que isso vai criar algum problema para a defesa do meu cliente? Mais esse fato cabeludo? E aí o que ele diz? O Bittencourt, advogado do CID, do coronel CID, ele mostra que não está nem aí para Bolsonaro. Ele está preocupado é com o cliente dele. E aí, aqui em dado momento, a matéria diz. Bittencourt disse à Folha que o conteúdo da gravação serviu para mostrar uma postura arbitrária, prepotente e de determinação do ex-presidente. Ninguém fala. E ele tenta, tentando armar. Deu para ver, afirmou. Eu adorei ouvir aquela audiência, a balbúrdia, a prepotência, acrescentou. Então, é o seguinte, ele quer que o Bolsonaro se exploda. Ele não está preocupado com a figura do inelegível. Então, mais situações aí surgirão em função daquilo que CID já delatou e que ainda não, situações não foram tornadas públicas. Hoje, aqui na coluna do Lauro Jardim, tem uma coluninha muito pequenininha, um lembretezinho aqui, muito pequenininho, que tem esse título aqui, o dia D. Ele diz o seguinte. Cresce entre bolsonaristas a expectativa que Paulo Gonê, da PGR, apresente uma denúncia contra Jair Bolsonaro em uma data representativa, 31 de março, o dia do golpe. Bom, se o bolsonarismo está achando que já vai ser agora, vamos torcer para que eles estejam certos. Enfim, e aí a gente entra aqui em mais alguns assuntos do dia. O Silas Malafaia está convocando o Bolsonaro para convocar o povo para fazer uma rebelião contra tudo o que está acontecendo contra ele. Mas, eu já comentei aqui com vocês que ninguém vai arredar um pezinho, não sei os incautos aqui, que podem entrar em uma canoa furada mais do que as canoas que os outros já entraram. E aí não dá para a gente lembrar como tem gente sem escrúpulos, como tem vigarista que mistura política com religião e ainda arriscou a fazer algumas profecias e quebrou a cara. Está vindo à tona aí mais uma publicação do Sr. Edir Macedo, que disse coisas como essa aqui. Vamos ver aqui. Ele fez uma profecia aqui, né? É meio que uma aposta, né? Um desafio. Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos... Então, segundo essa visão dessa criatura, né? Desse empresário da fé, desse mentiroso, desse que pratica esse tipo de estelionato com as pessoas, segundo ele, então, Deus é de esquerda, né? Gente, é uma coisa tão patife, né? Que chega a ser ridículo a gente comentar uma coisa como dessa. Mas isso serve para tentar chamar a atenção de algumas pessoas que é muito complicado acreditar em algo que unia um Paulo Guedes, pessoas do setor financeiro, o bispo Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, essa caterva de militares de baixíssima estirpe moral. Como é que essa coisa poderia ter algum significado, algum sentido para o nosso país, né? Bom, e agora o que sobrou para o inelegível, que agora também é inviajável, né? Infugível, incirculável, né? Para fora do país. É transformar ali a casa dele, Angra dos Reis, num centro de orações, né? E aí ele está fazendo isso, né? Vamos lá. Gente, é muita cretinice, né? Ele está fazendo ali, está aglomerando pessoas na casa dele para esse tipo de situação. E ele vai publicando, né? Com musiquinha. Com musiquinha, né? E aí aquela coisa, né? Fica parecendo mesmo uma coisa de uma seita, né? As pessoas vão para lá, choram, né? Enfim, e aí tem situações muito curiosas, né? Eu comentei com vocês dessa união, né? Dessa sociedade de Bolsonaro com a senhora Michele. E aí muitas pessoas acham que eu posso ter exagerado aqui, mas, gente, olha só. O Bolsonaro já estava escaldado com duas outras relações que terminaram com situações de adultério, né? Que todo mundo já conhece. O rompimento com a esposa número um, o rompimento com a esposa número dois. E quando ele conhece Michele, depois de uma semana que ele conhece, ele faz um pacto antinupcial, né? Para que ela não tenha, não argua nenhum direito sobre o patrimônio dele, porque ele gosta muito de dinheiro. Aí, como vocês todos sabem, né? Aí ela consegue ter o nome Bolsonaro, né? E isso mais à frente vira algo de capital político que faça com que ela tenha uma ascensão social. Ela tenha ali uma projeção social muito grande. Obviamente, ela não quer voltar para trás. E ela está suportando o nome de Bolsonaro, que para ela é lucro. E o Bolsonaro está fingindo, né? Por quê, gente? Esse tipo de comportamento dos dois não é comportamento de gente que tem um sentimento de amor, né? A coisa ali virou uma falcatrua empresarial, política empresarial. Isso aí já está dando na pinta, né? E algumas coisas reforçam esse tipo de percepção. Quando a polícia federal chegou perto de Bolsonaro, vejam só a diferença. O que a Michele publicou nas redes dela? Nada assim, meu marido está sendo perseguido, e isso, aquilo, que arbitrariedade. Nada disso ela publicou. A primeira dama aproveitou a ocasião para publicar uma passagem bíblica em seus stories no Instagram. Ela compartilhou o versículo 17 do capítulo do livro de Timóteo. Abre aspas, ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível. Sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E o Kiko, né? E o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Mas em relação à prisão de Valdemar da Costa Neto, ela publicou uma foto, né? Uma foto bem assim, uma foto aqui, sorrindo, né? Michele posta a foto com Valdemar e cita versículo bíblico. Então ela foi mais carinhosa, mais atenciosa com o Sr. Valdemar do que com o seu próprio esposo, né? Então, gente, certamente nós vamos ver mais situações vindo à tona aí. E isso não seria objeto de discussões em canais que discutem política. Mas como essa gente, de uma forma vigarista, jogou família no meio dessa história, aí a gente tem que desnudar esse mau caratismo, né? PGR atende Daniela Mercury em tática para intimar Eduardo Bolsonaro. Ele está sendo processado pela Daniela Mercury, mas esconde, ele se esconde para não ser citado. Mas a PGR agora acolheu o pedido, aliás, o judiciário acolheu o pedido e foi o Cássio Nunes Marques dele ser citado por edital, para ele responder criminalmente por montagem de vídeo que esse indivíduo criminoso fez contra a Daniela Mercury. E vai tomar também uma condenação criminal, que será uma coisa muito útil para ele refletir, né? Se ele diminui ou não praticar esses crimes pela internet. A gente tem uma coluna muito legal hoje da Eliane Catanhede, Catanhede, está aí uma boa pergunta de Bolsonaro, né? Nos palácios, viagens e ruas, Bolsonaro só conspirava. A que horas ele governava? Mostrando aqui na coluna dela, ela poderia citar de forma mais direta, né? Que ele é um vagabundo. É isso que ela está dizendo, alguém que não trabalhava e ganhava dinheiro público, né? Está muito interessante. Eu vou deixar para comentar trechos dessa coluna dela no nosso próximo encontro. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mande seus comentários aqui para o nosso portal e olha, Comandante Sambô, bonito nesse carnaval, né? Quem mandou? Um grande abraço. Tchau!